Sempre que eu te vejo passar Sinto o calafrio voltada E quando eu penso em me insinuar Fico tremular, fico salsar Nas vezes que decidi te parar De alguns minutos comigo conversar Perdi a fala, fiquei sem jeito O coração começou a palpitar Quem tu és? O que tu tens? Por que me deixas assim? A tua Se é amor Se é paixão Ou atração Se é amor Se é paixão Ou atração Hoje eu decidi me entregar Terás que me devorar E me perdoa se não consegui falar Já estou treinando a insansar Agora sinto boa química no ar Já não dá pra recuar Tudo é móveis no silêncio Para não atrapalhar Quem tu és? O que tu tens? Por que me deixas assim? Por que me deixas assim? Tudo é móveis no silêncio Tudo é móveis no silêncio Tudo é móveis no silêncio Se é amor Se é paixão Ou atração Se é amor Se é amor Se é amor Se é paixão Se é amor Se é amor Se é paixão Ou atração Ou atração Não sei Se é amor Se é paixão Se é paixão Ou atração Se é amor, se é paixão ou atração Se é amor, se é paixão ou atração Se é amor, se é amor, se é amor